Música Música Minhas amigas e meus amigos, aqui está o almoço de hoje, batata cozida com casca, um fio de azeite e umas gotinhas de limão, claro tem prato com sal, não é, e alho, aqui pão de milho cante, venho de cheiro, salada e atum em posta com molho de vilão por cima, limão e cebola cortida, vão ver? Vai ser o nosso almoço de hoje, e vocês já sabem, continuamos em festa, aqui com o nosso Espírito Santo, espero que vocês gostem. Ora viva, boa tarde, está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus sempre. Minhas amigas, hoje é terça-feira, o dia amanheceu com bastante frio até, e até agora está solém, mas de vez em quando passa aí umas nuvens, mas está frio. O tempo está fresquinho, e está vente, onde choveu bastante a chuva, mas depois parava, choveia, parava, choveia. Temos aqui o nosso desenho, disponibiliza a sua garagem, para fazermos aí uns comes e bebes durante essa semana, comida onde está, vejo vai haver, e por aí fora. Na quinta-feira, vamos ter aqui o tuldo, com as mesas, para as sopas, entre outras iguarias, também, todas as coisas para comer e para beber. Vocês já sabem, sentem-se convidadas, e convidados, não é preciso estar aí, à espera que a gente venha de porta em porta, convidar as pessoas, quem quiser. O Espírito Santo é de todos, por isso, é de pobre e é de rico. O Espírito Santo não tem aqui classe média, nem classe alta, nem classe baixa. O Espírito Santo é de toda a gente. Todos nós temos o direito de ter o Espírito Santo em casa, não é? Porque Deus gosta de todos, à sua maneira. Jesus não vai escolher a pessoa, se é pobre, se está dormindo na rua, se está dormindo em qualquer outra parte do mundo. Deus gosta de todos, não é? Até porque Jesus não nasceu num barcedor. Por isso, vocês daí já terem a visão que Deus, é bom dizer, Deus é de todos, mas acho que talvez o pobre, talvez celebre o melhor. Não sei, não quero entrar por aí, mas que Deus vê Jesus e o Espírito Santo à sua maneira. Enfim, minhas amigas, eu queria dizer aqui uma palavrinha sobre aquela mudança que foi feita do Espírito Santo. Falarem da Rita estar descalça. A Rita levou os sapatinhos para baixo, só que os sapatos magoaram muito atrás o calcanhar dela. E antes que esfolasse, porque ela depois tinha aulas durante a semana e não podia calçar os pés, claro que ela devia ter levado um sapato melhorzinho para ali, mas pronto, às vezes é assim. Ninguém está livre de esfolar o pé, seja lá como for, ou com o sapato, ou com o sapato, seja lá como for. E então aconteceu e ela veio descalça. E disserem que a gente não tinha condições de ter o Espírito Santo em casa. Isso foi dito no ouvido do José. Eu, para ser sincera, não sei ainda no meu, porque ainda não vi os comentários, mas deve estar lá algo eu e outro. Como sempre, aquelas pessoas para nos pôr para baixo, mas que não conseguem, porque estando com Deus, estando com o Espírito Santo, é superior a tudo, é superior a qualquer humilhação que nos façam. Nós sabemos que somos pobres, que somos humildes, sabemos que não temos um palácio, mas, Jesus, vá para a casa de todos nós. Deus não é só uma pessoa que tem dinheiro ou que tem casa melhor do que a minha, é que tem direito até o Espírito Santo. Eu acho que essa pessoa não deve bater bem na cabeça, porque, qual é a pessoa que diz a outra que, na maneira de ela pensar, nós não tínhamos direito a ter o Espírito Santo, porque não tínhamos condições. Isso não cabe na cabeça de ninguém pensar uma coisa dessas. Todos nós temos direitos a ter o Espírito Santo, a ter, sei lá, uma imagem em casa. Eu acho que essa pessoa diz-se tão cristã, mas não sei de onde é que ela fez biscoar essa ideia. Mas, pronto, nós estamos vivendo é por ele e não pelas pessoas, não é? Gostamos muito dos vossos comentários. Há muita pessoa que gosta de nós. A maioria são pessoas que nos apoiam, são pessoas que gostem de nós. Cada um faça como pode. Eu escolhi fazer desta dominga uma coisa mais especial para nós, uma coisa que marcasse. E não quero dizer, por nós sermos pobres, que não temos, nem podemos ter, nem fazer o que a gente está fazendo. Não é preciso ser mordom para ter algumas coisinhas para dar às pessoas, para comer e dar. Enfim, já fizemos massa, como vocês virem essa semana. Vamos fazer mais, vamos ter aí, apesar de sermos como somos, bastantes coisinhas para dar. E vocês são convidados, quem quiser apareçam. Enfim, estamos aqui de portas abertas. Sei que o tempo também não está bom. Sei tão bem que muitas seguidoras de cá tiverem familiares e filhos e entre sebréns ou foram madréns ou padréns de crianças do Crisma. Sabemos que foi um fim de semana de festa e as pessoas também trabalham e têm a sua vida. Mas, quem quiser, venha, bata a porta. Quase agora estive aqui duas senhoras, que veem os nossos vidros. Eu, de momento, não pude vir cá abaixo. Mas o José veio, fez o meu papel, cortou-me o dono da casa, não é? Estava fazendo ali um trabalho e não pude mais me vir cá abaixo. Daqui a pouco, daí vamos pôr também umas bandeirinhas aqui fora. Porque estamos com o tempo esgotado. Já filmei aí que vai ser, talvez, a abertura do vídeo ao almoço. Porque estou gravando agora da parte da tarde. Não vou mentir a vocês. Nível de zero, viva bom dia, porque já é da parte da tarde. E, não sei, talvez para uma pessoa ser assim, mais honesta, mais transparente, é mais criticada. Eu não sei. Mas, também, não me interessam, porque eu sei que vocês estão aí, mentes, a maior parte de vocês estão aí, para dar a pé e começar a pederem. Enfim, minhas amigas, vamos tomar aqui o café zen, que o José daqui a pouco é essa aí. Pibes com as crianças. Já está na hora? Está. Bom, vocês deem-me licença, está bom? Pronto, minhas amigas, o José já saiu, pibes com as crianças. Agora, vamos tomar aqui um cafezinho, à nossa saúde, à saúde da gente toda, desculpa, Fernando, de cortar a cabeça, mas tu és alto. E eu tenho aqui, no degrado baixo, para que a menina irei ser mais pequena, não é mais baixinha, mas não faz mal. Vamos brindar aqui ao nosso Espírito Santo, que ele está aqui à minha frente, muito lente, um céu aperto. É, sei lá, muito lente mesmo, e depois eu vou vir à câmera e vou filmar para vocês verem. Eu vou me despachar, minhas amigas, porque as crianças estão quase aí. E daqui a pouco é daí, se tudo correr pelo melhor, vamos, então, fazer mais massa, para termos para amanhã. Então, está-se a aproximar aí o dia, o quinta-feira, o dia 19, um dia muito, 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 muito preenchido, tanta coisa, para fazerem louvor a ele. Muita força, as coisas acrescentem, vocês nem têm noção, quando a gente tem aquela felicidade, aquela vontade de fazer as coisas, tudo para ele, para o Espírito Santo. Vocês não imaginem, tudo rende, tudo, é incrível, incrível, minhas amigas. Bora lá para o nosso cafezinho. Ah, está bom. O Fernando não bebe, o café agora, a chapa da manhã com o leite. Eu também não gravei, porque saí da manhã, fui fazer com as coisinhas que é precisas, não é? E agora vamos para o nosso evangelho diário. Aqui, o nosso amigo de todas as manhãs. Ora bem, 17 de maio, muitos parabéns para quem faz anos hoje. Tem uma seguidora nossa aqui do canal que faz anos. Já Deus parabéns a ela, uma amiga que fala muito comigo no Messenger também. Muitos parabéns para ti, muitos beijões, que tenhas muita felicidade neste dia, muita saúde ao pé da tua família. Hoje é dia de São Pascoal Bailão. E a leitura começa assim. Diz-se Jesus aos seus discípulos. Deixo-vos a paz. Devo-vos a minha paz. Não vou-la-de, como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se assuste. Vestes que eu vos disse-me, vê, e voltarei a vós. Se vós me amasseis, certamente vos alegriareis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque veio o Príncipe deste mundo. Ele não pôde nada contra mim. Mas é preciso que o mundo conheça, que amo o Pai e que faço como ele me ordenou. Vamos para o resumo. Jesus, concede-me a graça da Tua paz, pois esta me dará a força para vencer as dificuldades e a confiança para participar na missão da Igreja. Ajuda-me, Senhor, a ser um bom discípulo, a estar com o coração em paz e a transmitir ao próximo a Tua paz que dá a vida. A paz de Deus é que assim eu seja capaz de trabalhar pela reconciliação, onde houver desavanças pelo perdão, onde houver ofensas pela alegria, onde reinar a tristeza. Minhas amigas, é um capítulo aqui, um versículo de João e dos Salmos. Portanto, essa leitura da Palavra é uma leitura que fala para nós acreditarmos. Sabem, se a gente acredita, então tudo é possível. E é como eu já disse, não é fácil acreditar sem ver. Temos que acreditar apenas pela Palavra. Sabem, e acreditar pela Palavra, nem toda a gente faz isso. Porque a gente sabe que, como Judas, como Tomé, não acredita sem ver. Também há muitas pessoas assim no mundo. Há muitas pessoas que não acreditam. Ah, eu não acredito sim, até em ver. Eu tenho que ver para acreditar. Mas a fé acredita assim a gente vê. É esperar pelaquela graça, pelaquela cura, pelo milagre. Sabe, eu falei milagre. Estamos perto do Santo Cristo. Estamos também aí com as festas do Santo Cristo à porta. Duas festas muito lindas. Duas pessoas muito importantes na minha vida. O Espírito Santo e o Santo Cristo. Também tenho, também gosto muito de Nossa Senhora de Fátima. Entre outros santãs. Mas tenho muita fé. Sei muito assim. Tenho bastante fé no Espírito Santo e no Santo Cristo também. Minhas amigas, eu vou ficar por aqui com esta leitura. Então, quem sabe, não mostre mais alguma casinha. Quem sabe, não mostre as bandeirinhas que já foram feitas à mão. Sabem? Com muito carém. Não usamos máquina. Simplesmente foi cortado. Foi cozido. Tudo à mão. Tudo feito com amor e prazer. Porque tudo o que é feito para Deus é tudo bom. Ele merece tudo. Sabem? E a consola está aqui embaixo. Consola até assim. Sentada só a olhar. A gente olha, olha, olha. Nunca se cansa. Sabem? A gente aqui à noite tem rezado o terço. Todos. E são momentos inesquecíveis. Que a gente depois vai estrelhar, não é? Mas, quando eu passar por aqui, quando não tiver já aqui o Espírito Santo, melhor que vá-me dar um choque, não é? Sabendo que eu estava aqui, mas com a fé que ele vai voltar para o ano, se Deus quiser. Até rima. Fiz uma rima agora sem saber. Mas pronto, minhas amigas. Quero agradecer a todas. Sabem? A todas as pessoas que já vierem aqui. Há aquelas que ainda vão vir. Que vamos todos pedir ao Espírito Santo que nos ajude na nossa vida. A todos os níveis. Psicológico, fisicamente. Tudo, tudo, tudo o que vocês quiserem. Sabem? Vamos ter fé. E passar. Dar um beijinho aqui no Espírito Santo. Porque é tudo bom. Então fiquem por aí. E até já. Minhas amigas, já me ia esquecendo de mostrar, porque é assim que muita gente quer ver. O Espírito Santo não é. Olha, minhas amigas, temos aqui a bandeira. Ó, fico aqui. Porque vocês sabem, ela em pé não cabe. Tem que ficar assim, ó. Com o pézinho mais afastadinho. Porque o teto é tão baixo, hein? Que não dá para ele pôr em pé. Mas não faz mal, ó. Ela está ali. Toda aberta. Para se ver bem a pombinha. Aqui está, ó. O nosso Espírito Santo. Tá? Aqui está o teto de cima. Ah. A ver. As flores estão lendas, lendas, lendas ainda. As flores vão ser mudadas na quinta-feira. Mas elas estão muito boas ainda. Ah. Estão a ver como elas estão? Lendas, lendas. Ah. Parece que fosse um... Que a gente colocasse ali ontem. Sabem? É incrível. E olha o nosso Espírito Santo. Que coisa mais lenda. Olha, minhas amigas. Ah. Neste momento agora. Vocês que deem um beijinho se quiserem. Mande um beijinho para o Espírito Santo. É tudo de lente. Ah. Aqui temos. Esta pombinha corre as domingas todas. E depois vai para o Mordom. Aquela dali é menha. Aqui está o setre. E aqui está uma velinha acesa. Oh, Senhor Espírito Santo. Aqui está que bem já mostrei a bandeira. Ah. A ver. Pronto, minhas amigas. É isso. Não quero que vocês fiquem tontas. Porque assim é que isso mexe com o juízo. Agora eu vou fechar aqui o ecrã, o telemóvel. Pronto. Cá estamos nós no nosso altar. Tá bom? Até já. Pronto. Aqui tem as bandeirinhas. Tem aqui as bandeirinhas. Ó. Essas em branquem. Vocês já tinham visto. O plástico. Aqui tem-se já. É assim vermelho. Fizemos assim com este fitinho. Ó. Fizemos? Não. A minha cunhada que fez. Ó. E elas estão aqui. Já com o cordel. Só que está chovendo. Neste momento está a chover. E o José está à espera que isso campe. Para ele depois ir lá fora. A pendurar isto. Na parte da frente da casa. Sabe? Só para lembrar que estamos em festa. Não é? Porque a gente até que não pôde atravessar assim a rua. Porque passa aqui o caminhão de lixo. E depois podia arrebentar o cordel. E depois arrebentava também aqui as bandeirinhas. E então vamos colocar só na parte da frente da casa. Só para lembrar. Ok? Depois. Logo. Eu amanhã. Eu filme para vocês verem como fica. Tá ok? Pronto. Minhas amigas. Aqui eu tenho as panelas para as estupas. Como vocês estão vendo aqui. Tenho aqui os tabuleiros que estão bem ali em cima. Vão se a precisos. Tenho aqui algumas coisas. Tenho aqui. Repolho que vá se a preciso. Tenho as carnes a descongelar. Tenho aqui ó. Leixo para lavar que eu estou fazendo também. Algumas coisinhas para levar. Enfim. Depois. Eu mostro. Eu mostro. Vê mostrando. As coisinhas assim. Para vocês. E vende. Mas isso é as três panelas. Cada panela dessas. Dá para 50 pessoas. Ou seja. Três panelas dá para 150 pessoas. Tá bom? Pronto. Aqui tem as bandeirinhas. Aqui tem as bandeirinhas. Tem aqui as bandeirinhas. Essas em branquém. Vocês já tinham visto. O plástico. Aqui tem essas já. Assim vermelho. Fizemos assim com este feitinho. Ó. Fizemos? Não. A minha cunha da que fez. E elas estão aqui. Já com o cordel. Só que está chovendo. Neste momento está a chover. E o José está à espera que este campe. Para ele depois ir lá fora. Pendurar isto. Na parte da frente da casa. Sabe? Só para lembrar que estamos em festa. Não é? Porque a gente até que não pôde atravessar assim a rua. Porque passa aqui o caminhão de lixo. E depois podia arrebentar o cordel. E depois arrebentava também aqui as bandeirinhas. E então vamos colocar só na parte da frente da casa. Só para lembrar. Ok? Depois. Logo. Eu amanhã. Eu filme para vocês verem. Como fica. Está ok? Pronto. Minhas amigas. Aqui eu tenho as panelas para as estupas. Como vocês estão vendo aqui. Tenho aqueles tabuleiros que estão bem ali em cima. Vão se a precise. Tenho aqui algumas coisas. Tenho aqui. Repolho que vá se a precise. Tenho as carnes a descongelar. Tenho aqui ó. Que deixa para lavar. Que eu estou fazendo também. Algumas coisinhas para levar. Enfim. Depois. Eu mostro. Vemos pronto. As coisinhas assim. Para vocês verem. Mas isso é as 3 panelas. Cada panela dessas. Dá para 50 pessoas. Ou seja. 3 panelas. Dá para 150 pessoas. Está bom? Aqui tem também já algumas coisinhas. Que eu estive fazendo. Para quem vier. Não é? Entre outras coisas também. Não é só isso. Minhas amigas. Já se tem para a mão. Para matar uma pessoa. Uma pessoa doante. Até agora. Estava chover. Como eu disse a vocês. Estava orvalhando. O tempo também já estava assim. Da manhã. Chou. Faz sol. Chou. Faz vento. Faz frio. A esse tempo não sabe o que é que é. A esse tempo. Que é para as pessoas no hospital. Sabem. Isto não está nada bom. Está outra vez aí. Bastante as pessoas a ficar doante. E porque o organismo não aguenta. Vocês já virem aí. Essas quebras. Temperatura. Esses ventos do nada. Chuvas. Depois faz. A gente está. Está cheio de calor. A gente despe a roupa. Dali um bocadinho. Ai. Está tanto vento. E as mulheres principalmente. Vão dentro e fora. Estão dentro da roupa. Fazendo comida. Vão uma coisa. Vão outra. É assim. E as professoras igual. Dentro da sala. E pronto. E é desta maneira que está. Mas agora o tempo está bonzinho. E vim então. Mostrar a vocês. E por aqui a finalice. Sabem. Não posso mostrar muitas coisas. Quando vêm as pessoas. Porque tem música. E vocês sabem que aqui no YouTube. Dá adereços do ator. E então. Pode ser que filme alguma coisa no Facebook. E ponha alguma livezinha peca. De repente hoje. Talvez. Não sei. Vê. Vê. Mas se infarto. Na quinta-feira. Já disse que ia fazer uma live. Aqui no Facebook. Aqui não. Isso aqui é o YouTube. No Facebook. Para muita gente ver. Em direto. Os contadores. Minhas amigas. Muito obrigada a todos. Por fazerem parte aqui do meu canal. Até amanhã. O que vocês quiserem. Me dá saúde. Cuidem-se. Beijinhos.